Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat. São dirigentes, já da segunda geração, do Grupo Leão e Vila, que atua há bastante tempo aqui no cenário funerário aqui do Estado e que tem uma participação cada vez maior. Funerária, plano de assistência funeral, cemitério, centro de velório, enfim. Eles vão contar um pouco da história do grupo, que foi fundado pelos pais deles e nós vamos agora descobrir como é que eles evoluíram, como é que eles chegaram até aqui, nessa trajetória que já vai aí, acho que bem uns 30 anos, 20 e tantos anos, quantos anos, Guga? 45. 45. 45. Olha, eu dando a metade do tempo. Bom dia, Guga. Bom dia, Manu. Satisfação tê-los conosco. Bom dia. 45 anos, Manu? 45 anos. Mas você não tem 40 anos, não, os dois, né? Está lá quase uns 28, né, os dois, né? Isso mesmo. Na verdade, começamos com funerária e, no caso, depois viemos para a cemitério. Menino Jesus foi a primeira? A funerária Menino Jesus foi a primeira funerária. Ainda está lá no Alecrim, na Coronel Estevam? Continua lá no Alecrim, na verdade. É tradicional, né, a funerária no Alecrim. É fechando o plano funerário, né? Eu estive lá há mais de 10 anos, conversando com o Fernando e com você também. Estava numa reforma faz mais de 10 anos, eu acho. Que é um grupo, a família Vila aqui é um grupo, que é uma família tradicionalíssima nesse segmento, atua aqui desde, acho, 1940, nessa área, né? Isso, 1940. Começou com o seu avô e, no caso, depois deu continuidade aos filhos, no caso, hoje em dia estão nos netos, na verdade, né? Ou seja, é uma família empreendedora, que é o mais importante nesse mundo que a gente vive, porque quem não empreende não faz nada. Se a gente quer fazer alguma coisa, tem que empreender. Você se lembra como é que começou o grupo, especificamente o grupo Leão e Vila? É, na verdade, o grupo Leão e Vila começou com a funerária Menino Jesus, em 1978. No caso, tipo assim, a gente começou com a funerária e plano funerário. O nosso primeiro plano funerário... Quando você diz a gente, parece que você estava presente. Eu acho que era só Fernando e sua mãe, né? No caso, meu pai e minha mãe, e no caso, tipo assim, foi o primeiro plano funerário do RN, o plano SAF. Então, quando nasci em 81 e com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar no segmento. Quando eu já estava trabalhando, teve o cemitério, que no caso foi a ideia do meu pai com meus tios, quando lançaram o Morada Paz. Depois, em seguida, nós saímos do Morada e criamos o grupo Leão e Vila. Então, hoje nós temos cemitério, crematório, velório. Hoje é o grupo mais completo do RN. Sim. Atua onde, Manu, o grupo? A gente pega Natal, Grande Natal, né? Temos unidades em Macaíba, em São Gonçalo. Mas a gente faz o atendimento tanto para o Rio Grande do Norte, como a gente envia também para o exterior, para todo local do Brasil, né? O que é que você faz dentro do grupo? Você faz quase tudo, né? É, a gente não tem nenhuma função definida de, tipo, um ser diretor financeiro, outro, não. A gente tem uma parceria muito grande, né? A retaguarda que cuida disso. Vocês fazem a direção, a gestão. É, nós trabalhamos por muito tempo com meus pais, na pandemia eles saíram, e aí nós assumimos, realmente, de ficar à frente, mas a gente tem uma parceria muito boa de trabalho. Então, se acontecer, no caso de um não estar, o outro sabe fazer o que precisar, né? Então, a gente realmente tem uma união muito grande. Guga, é fácil ou é difícil atuar nesse segmento? É fácil, né? Eu já nasci no segmento, vamos dizer assim. Quando eu nasci, eu morei em cima de uma funerária, no início da minha vida. Então, eu venho desde... assim, eu não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar com funerária, né? Se acostumou, né? Me acostumei, na verdade. E, assim, falando sobre painho, o engraçado é que, tipo, assim, realmente... Pode dar o nome dos seus pais. Falando de Fernando... Fernando Vila. Fernando Vila, ele... Curtidor de rock, o que mais? Isso, na pandemia, ele se afastou com medo, realmente, né? Porque nós trabalhamos na linha de frente. Sim, é. E a gente pensava que quando voltasse, acabasse a pandemia, ele iria voltar. E, na verdade, ele gostou e resolveu se aposentar, né? Eu acho que até certo ponto também para ver como é que a gente ia levando o negócio, né? Porque, tipo assim, muitas vezes o maior problema das empresas familiares é a sucessão, né? É, é um drama, né? Tanto que tem escritórios especializados nesse segmento, fazendo a transição, né? Mas a atividade, essa atividade é uma atividade imprescindível, inegavelmente, mas sempre foi muito descanteada. Eu me lembro que eu fiz uma campanha, a campanha de lançamento do cemitério, que você estava falando de Morada da Paz, e eu tinha o cuidado de acompanhar a equipe de venda. Porque a gente, na época, estabeleceu uma estrutura de lançamento publicitário, com ações de marketing, com a equipe de venda que saia de porta em porta. Tinha uma Kombi, essa Kombi tinha uma televisão, que tinha um videocassete, e os vendedores saiam batendo de porta em porta e oferecendo. Invariavelmente, só um instantinho, Google, invariavelmente, saia uma pessoa lá de dentro e dizia assim, Ei, vamos agora a outro lugar. Usava uma expressão para o Brasil, vamos embora daqui. Mas, de vez em quando, chegavam e diziam, é cá que eu quero, porque precisa. E é do mesmo jeito até hoje. Ainda é do mesmo jeito. Então, o meu programa, o meu propósito lá atrás, era nas campanhas que eu fiz, eu fiz várias campanhas e algumas até premiadas nacionalmente. Na campanha de lançamento, nós usamos, por exemplo, o ator Claudio Maso, que fazia um personagem na novela Fera Ferida. Foi um sucesso total. Mas o propósito era de desmistificar a atividade empresarial, normal, funerária. As pessoas tinham uma... É o que eu ia falando, no caso. Até hoje, ainda existe um pouquinho o assassismo, mas melhorou bastante. Será que tem alguém que pensa que não vai para lá? Isso é verdade. A única certeza na vida. Pois é. Você pode até não ir para o cemitério, mas vai para o crematório. O seu caminho é um ou outro. Isso. Na verdade, o plano funerário continua ainda muito forte, essa questão do porta a porta, a venda do porta a porta. Ainda continua. Trocou os videocassete e a televisão pelos smartphones, né? Hoje é mais fácil. Hoje em dia, os vídeos estão no smartphone. Guga, você não estava nessa época na frente, porque você era mais novo, mas toda a reação negativa que eu via, que eu assistia as pessoas terem espontaneamente, eu botava na campanha. Tanto que na campanha seguinte, a gente dizia assim, não, 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 não. Não vai dentro de torta a boca, não. Você vai precisar um dia. E é melhor aproveitar agora em 36 vezes sem juros. A gente falava esse tipo de argumento. Você acabou de ser premiado, inclusive, fora. É verdade, sim. Realmente, hoje em dia, eu acho que o pessoal tem mais consciência do que antigamente e realmente, assim, já quebrou um pouco essa questão do medo. Essa barreira, a rejeição. Essa barreira, né? Então, assim, muita gente sabe que é a única certeza na vida que nós temos e por que não se prevenir, na verdade, né? Porque, tipo assim, a prevenção é a melhor forma de evitar um problema futuro, na verdade. Qual é o negócio principal, Manu? É o plano, ele só fala do plano, você viu, né? É o plano, é o cemitério, é o quê? É, hoje o plano é o... Tem quantas pessoas no plano já atendidas pelo plano hoje? Você lembra aí? Hoje tem mais, tem, faz 15 mil vidas. Não, 15 mil associadas, na verdade, né? 15 mil associadas, aí vidas a gente passa de 100. Mais ou menos, né? Não, na verdade, até 18, passa de 100 mil vidas. É, muita gente, né? E hoje em dia nós temos o plano funerário que já dá direito à cremação e a sepultamento. Então, no caso, tipo assim, cada vez mais o plano está sendo mais completo, na verdade, né? Sim. A intenção da gente, de quem paga o plano, é na hora que precisar, não ter aperreio, não ter... Entregar para vocês e vocês resolvem. Eu digo muito que é ligar e a gente resolver tudo, assim, ele não vai ter nenhum custo adicional, tanto para a cremação ou para a sepultamento. Porque é uma hora difícil, né? Por mais que a gente queira transformar num fato comum, numa necessidade que todos nós temos, na hora que tem um ente querido, que tem um falecimento de um ente querido, descompensa, né? Normalmente a gente descompensa, fica sem saber direito o que fazer, né? Uma história muito engraçada, tipo assim, para não dizer cômica, assim, é porque no enterro da minha avó, meu pai estava chorando muito. E uma pessoa chegou e disse, rapaz, tão estranho, eu vi Fernando chorando ali. Eu pensei que ele já estava acostumado com isso. E meu pai chegou e disse, não, é a primeira vez que eu estou sepultando minha mãe. Então não é porque eu estou acostumado a trabalhar com funeral, com despedida, que a pessoa vai se acostumar quando é alguém mais próximo à pessoa, né? A mãe... Mãe é mãe, né? E, assim, uma coisa que a gente está fazendo, que hoje em dia a gente não trabalha com morte, a gente trabalha com vida. Nós trabalhamos para... Para os vivos. Para os vivos. O plano é voltar para os vivos. Isso, que é para justamente tentar deixar mais suave aquela partida e deixar mais humanizado, realmente. O que é que o plano oferece hoje, Manu? Como é o plano? Explica aqui, só para o nosso telespectador saber. Hoje a gente faz a cobertura. Nossos planos, eles não têm mais a questão de dependentes, de você ter que ser alguém da família. Então existe um número que você pode colocar de pessoas, independente de grau de parentesco. Então existe plano de 8, de 10, de 12 pessoas que você pode colocar independente. Você pode botar seu vizinho, sua sogra, um amigo, né? O cara vai se enterrar junto com a sogra, né? Quem tem uma sogra boa é ótimo. É. E uma das coisas, como eu estava falando, o nosso foco é realmente que na hora que acontecer, que a pessoa precisar, ele não tenha despesa. Ele não tenha mais nenhum custo. Sim, porque ele está pagando o plano ali. Exatamente. Ele vai poder escolher o que é que ele quer. Vamos dizer, no plano Plus tem isso. Ou cremação ou sepultamento. O plano só oferece hoje serviços funerários ou tem algum serviço adicional que oferece? Temos descontos. Tem descontos, tem laboratórios, farmácias, a gente tem uma rede credenciada. Uma rede credenciada. Eu perguntei isso porque é tradicional você ter serviços adicionais complementares, né? Isso. E quando se fala, por exemplo, do plano funerário, na verdade, muita gente ainda tem cemitério, tem terreno de cemitério público. Então existe os planos... Ainda tem hoje? Tem. Não todos lotados, não? Então, mas as famílias que tinham cemitério no Alecrim, no Bom Pastor, eles continuam podendo sepultar lá. Vou contar uma história a vocês aqui, vocês vão ficar impressionados. Quando a gente fez o lançamento do Morada da Paz, eu mandei fazer uma pesquisa em Natal em todos os cemitérios daqui para ter uma radiografia. Eu tinha a descrição estrutural do cemitério Morada da Paz, que tinha sete capelas, tinha tudo, funcionava 24 horas de segurança. E os cemitérios públicos, todos tinham deficiência. Tinha roubo, tinha... Continuou do mesmo jeito? É. Não funcionava 24 horas, não tinha estacionamento, não sei o que, parar lá. Aí quando eu fiz a campanha, eu botei na campanha essas coisas. Aí um belo dia, o prefeito da época era alto e novo filho, que é meu primo, mas é amigo, amigo muito próximo, muito querido. Aí ele me chama e diz, ô Gênero, essa campanha aqui é sua? Eu digo, não, rapaz, isso é do Morada da Paz. Mas não foi você que fez? Foi. E como é que você dá essa informação? Porque é verdadeira. Aí ele... É, uma coisa que você falou assim, engraçado, é porque, por exemplo, o Bom Pastor, já faz mais de 20 anos que diz que acabou o terreno ali. E até hoje a gente já sepulta gente, mesmo quando não tem. Todo dia a gente... Como é que eles fazem? Violando o túmulo, outros túmulos? Entre um túmulo e outro. Na verdade, tipo assim, quando você sepulta uma pessoa lá no Bom Pastor, e se você não pagar aquelas faxineiras para ficar acompanhando, ou você ficar indo lá, quando você vai lá depois de um ano, não sabe mais, assim, não está mais os ossos ali, na verdade. Então, é um caos, na verdade, entendeu? Isso é uma coisa muito ruim, porque túmulo, em tese, é inviolável, né? Até onde a gente sabe? Nós temos cliente que ela pediu para colocar como que em memória que o pai dela estava no nosso cemitério. Sim. E aí ela preparou uma documentação, né? Porque foi perdido os ossos do pai dela. É, outro dia eu vi uma matéria que roubaram uma... fizeram um roubo no cemitério do Alecrim, acho que era uma estatueta, uma coisa desse tipo, algo de valor. Não lembro agora quem foi. Uma pessoa, era um empresário conhecido, alguém que era importante aqui. A gente noticiou até, mas eu não estou lembrado aqui. É tanta coisa que a gente nunca lembra. É, porque na verdade, assim, acontece muito a questão do roubo dos materiais de metal, né? Os metais. Que seria bronze, que na verdade é bronze, que seria o latão. Então, tem aqueles cristos, tem aquelas argolas. Então, aquilo ali o pessoal rouba, como uma estátua dessa, para vender no peso, inclusive, né? Igual como está hoje em dia o caos do roubo de fio, né? É. A gente, agora mesmo, lá na Ribeira, roubaram os fios de uma loja da Loutor Barata. E a gente tem notícia de ter roubo de fio em todo canto. Você chega em casa, você chega na sua empresa, vai entrar na empresa, vai ligar a energia, não funciona, roubaram os fios. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós vamos fazer um breve intervalo, porque o mundo dos negócios é um comercialzinho, que ninguém é de ferro. E a gente volta já, conversando aqui com o Guga e com o Manu Vila, Leão Vila, do Grupo Leão e Vila. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Estou batendo um papo aqui hoje com os irmãos Guga e Manu, Leão Vila, do Grupo Leão e Vila. Guga, eu queria que você me desse uma panorâmica de quais são as empresas do grupo, quais são as marcas que vocês trabalham aí e dissesse quais são as marcas recentes, alguma coisa que você tem feito recentemente. Certo. Hoje nós temos a funerária Menino Jesus, que é a pioneira. Sim. Certo? Onde lá está o plano SAF, que é o plano funerário. Que funciona? Na Menino Jesus, no Alecrim, na Avenida 9, desde 1978. A Avenida 9 é a tal do Coronel Esteva, porque... Quem é do Alecrim ainda chama por número. A numeração que a gente deveria valorizar é muito mais fácil por número, né? A gente usa os nomes porque a gente não tem essa tradição aqui, porque o Alecrim era todo cheio de número, muito mais fácil da gente identificar, né? Um, dois, três, seis, sete, oito, nove... É tanto que para quem é do Alecrim mesmo, quando você fala o nome, a gente às vezes não sabe. Tipo assim, as principais como o Coronel Esteve, o Presidente Bandeira, tudo bem. Inclusive a Bernardo Vieira era a Avenida 16, né? Que hoje é a Neivaldo Rocha, né? Neivaldo Rocha, é. É, então nós temos a funerária Menino Jesus e o Plano Safi, que fica no Alecrim. Nós temos o velório Vila Flor, que fica na Chavesa Silveira, hoje é um velório de referência também da gente, certo? Ali é um outdoor, né? Isso. Você passa na rua, tá lá, marca aí, dó. É. Nós temos o... Passa muito ali. Nós temos o velório no Bom Pastor, nós temos na Ribeira. Ah, é? Nós temos... Na Ribeira nós temos ali por trás do antigo INSS. Sim, eu sei. Que no caso vai ser a Secretaria de Saúde, na verdade. Ali é o Minna Afonso, né? Isso, é o Minna Afonso. Vindo da Minna Afonso. Que tá pra ser reformado agora pra ser a Secretaria de Saúde, né? É, foi anunciado, né? Isso. Ali é Ribeira, quase nas rocas, né? Isso, isso. Aí nós temos o cemitério Vila Flor, que é cemitério e crematório Vila Flor. Lá na BR-304. Lá na BR-304. Ali é Macaíba? É Macaíba. É Macaíba, tipo assim, fica Macaíba ali. Ali vai ficar na fronteira, eu acho. Na fronteira, isso mesmo. E no caso, assim, quando fala Macaíba, não é Macaíba, assim, é bem no iniciozinho, na verdade. Logo depois do trevo, quatro quilômetros. Depois da rótula ali de Parnamirim. Isso. Então lá no cemitério, é cemitério e crematório Vila Flor. Lá nós temos três, temos o cemitério tradicional de grama, né? O gramado. Nós temos o cemitério vertical. Tem um vertical lá? Tem, tem um vertical também lá. Sabia, não. Isso, o vertical é muito usado pra o plano funerário, né? Sim. Tem o custo mais baixo, é isso? Isso. E tem o crematório. Porque o cemitério tradicional lá é o cemitério jardim. Eu estive lá faz muitos anos. É, quando se fala cemitério tradicional, mas é o cemitério parque. É, o cemitério parque, eu quis dizer. Isso. Aí nós temos o cemitério... Você não se lembra não, mas eu fiz o lançamento do grupo Lêa e Vila. Isso eu lembro. As marcas, essas coisas. Por isso que eu estou rememorando aqui. Em 2015. É, 2015, faz um tempo que eu já. E nós temos o cemitério na Zona Norte também, que é em São Gonçalo do Amarante. Hoje nós temos a maior estrutura dentro de Natal, onde a gente tem 20 capelas espalhadas entre Natal, São Gonçalo e Macaíba. Para fazer velório. Para fazer velório. São 20 capelas, é muito, hein? Isso. Puxa. A atuação é... Mas é concentrado em Natal tudo, né? Isso. A nossa atuação, na verdade, é Natal e Grande Natal. Nada impede que a gente, tipo assim, quando vai mandar. Pelas informações que vocês deram aí, fica claro que vocês estão trabalhando com todos os públicos. Porque Xavera Silveira, me parece, que eu não sei se eu estou errado, é para atingir o público de mais poderes aquisitivos, tipo A e B. Aí quando você põe na Ribeira e põe o pastor, já é um público mais classe média, média baixa, CD, é por aí? Isso, isso mesmo. A estratégia é tal, ocupar todos os espaços do mercado. Quem é que planeja essas coisas, Guga? Estratégia de mercado, quem é que faz a Manu? Na verdade, assim, a gente escuta, ainda escuta muito o Fernando Vila, que é meu pai. Ele, apesar de ele estar um pouco, assim, ele estar afastado, vamos dizer assim, mas ele é do conselho, vamos dizer assim, né? Então, muito que a gente vai fazer, tipo assim, a gente vai falar com ele. Ele é um visionário, né? Então, é fato que por muitas vezes a gente teve até receios de dar um passo à frente e ele vai e diz, dá certo, vai lá. Tem um consultor desse tipo com tanta experiência, né? Não pode menosprezar, né? É, não dá. A gente não deve menosprezar ninguém. Imagine quem tem uma bagagem tão grande, né? Porque o drama de quem tem negócio, de quem empreende, de quem está no mundo dos negócios, é dar o passo certo. Isso. Quando você falou sobre isso, até me lembrou a nossa unidade lá de Morro Branco. Sim. Que a compra daquela casa foi muito complicada. E, às vezes, eu mais novo, um pouco mais estressado, eu cheguei assim, vamos deixar isso para lá e vamos procurar outra. Ele disse, não, o local é aqui, o local é aqui. E, realmente, assim, para a nossa grata alegria, realmente foi. Porque, no caso, nós estamos ali localizados perto do cemitério Nova Descoberta, que, queira ou não queira, ainda é um cemitério tradicional na cidade. Tanto o cemitério Nova Descoberta como o cemitério do Alecrim, ele é um cemitério tradicional ainda. E temos o Hospital Onimé, o Hospital do Coração. Então, assim, é um canto muito bem localizado. Então, assim, isso ali foi uma persistência dele. E tem fluxo na porta, né? Isso. Tem um volume de carro muito grande ali, né? E, ao mesmo tempo, ainda é fácil estacionar também, né? Que isso aí também, hoje em dia, estacionamento é uma coisa primordial para o comércio, né? É, sem estacionamento. Os americanos já disseram, né? No parque, no business. É uma coisa complicada. Manu, o toque feminino numa empresa desse tipo faz diferença? Muita. É? Até porque a gente trabalha com acolhimento, né? Sim. Então, assim, a gente tem um olhar diferenciado, né? E a gente procura personalizar muitas coisas na hora da despedida. Vocês oferecem serviço de terapia do luto, uma coisa desse tipo, complementar? Não. Porque isso é uma tradição. Eu acho que hoje no Brasil a flora se oferece. A gente faz um acompanhamento naquela questão das famílias, na hora que eles precisam, de indicações e tudo. A gente não tem um grupo de acolhimento do luto. Um grupo específico. Não, é. Mas eu faço nas datas comemorativas, a gente faz campanhas e aí sim a gente monta nos cemitérios isso, né? Eu fiz uma campanha agora de finados, que foi algo que repercutiu. A gente fez uma carta para você. Para mim? O nome era uma carta para você, né? Então, a gente convidava as pessoas a escrever uma carta para aquele ente querido. Sim. E foi uma coisa que a gente recebeu um grande... Vocês publicaram isso? Está tudo no Instagram. Sim, nas redes sociais. A gente fez nas redes sociais, que hoje é um grande vínculo, um canal de comunicação. Oficial. Vocês conseguem vender pelas redes sociais? Já estamos fazendo isso, sim. Eu estou me lembrando aqui. Usando patrocinado e fazendo venda. A gente falando aqui e eu me lembrando aqui do que eu poderia... Em termos de título de peça, né? E título de campanha publicitária, você ofertando pelo Instagram, mas não vou dizer não. Eu só estou... Só as catracas criativas mexendo. É, hoje em dia a gente já tem, no caso, assim, os programas patrocinados e, tipo assim, vai para o Call Center, no caso. Tipo assim, a gente hoje em dia consegue fazer a venda 100% online, na verdade, né? Assina. Assina digitalmente. Digitalmente. Assim. Então, hoje, o Instagram, no caso, é uma forma de o pessoal conhecer aqui. Instagram é uma plataforma espetacular, né? Para fazer venda, para fazer apresentação de produto, para tudo, né? A gente usa muito também e recomenda bem, né? Agora, você usa o seu Instagram. Você mistura o seu Instagram pessoal com as coisas da empresa? Isso, eu misturo, na verdade. Inclusive, tipo assim, meu Instagram hoje é aberto, na verdade, né? E, tipo assim, eu posto minha vida do dia a dia e posto também o trabalho. A vida do trabalho. Também, né? Isso. Mandou fazer isso também? Mesma coisa. Instagram aberto. E a gente sempre está mostrando o nosso dia a dia e colocando a... Só falta botar o Timbalara para tocar lá e chamar o VK, VK. O Timbalara não tem... Brincadeira, né? Vamos voltar a falar das empresas. Você se realiza profissionalmente tocando as empresas? Sim. Na verdade, assim, é uma coisa que eu fico muito emocionado hoje em dia em olhar para trás, na verdade. Porque, tipo assim, meu pai, quando a gente entrou junto com o Fernando, no caso, né? E Conceição, era só uma funerária, né? E hoje em dia nós temos, tipo assim, um grupo onde... Grupo de empresas. Grupo de empresas onde atinge todo o ramo, todo o serviço funerário e a gente está completo. Então, isso é muito gratificante, realmente. Manu, qual é o seu sentimento ao empreender num negócio desse? O que é que você... Como é que você se sensibiliza? Como é que você transmite a sensação que lhe provoca essas empresas? É a nossa vida, né? Eu digo que é muito mais que uma empresa. Nós somos uma família. Então, realmente, nós nos dedicamos de corpo a uma... 24 horas por dia, né? Então, assim, é uma coisa que está no nosso sangue. Quando você fala em família, eu uso uma expressão aqui, que as pessoas da área pública não sabem, mas o empresário, o empreendedor, ele tem a sua empresa como uma extensão da sua casa. As pessoas não sabem, muitas vezes maltratam as empresas. Porque gente que tem inveja é um drama, né? O empreendedor luta com o cipual de legislações, com uma série de obrigações, e ainda tem que lutar contra o mau humor e contra a inveja. Eu estou apenas dando dois toques só, porque esse é um drama. As empresas têm uma dificuldade muito grande de operacionalização por conta dessas questões miúdas que não deveriam ter, né? Se a sociedade fosse mais evoluída, todos valorizariam as empresas. As sociedades ricas do mundo, todas elas investiram e apoiaram as empresas. Da China para a Rússia, da Inglaterra para os Estados Unidos, eu sempre falo isso, tentando naquela tese de que água mola em pedra dura, tanto bate até que for, para ver se conscientiza as pessoas a não maltratarem as empresas. Uma coisa engraçada, Gênero, é que no nosso cemitério, o cemitério Vila Flor, era só o cemitério gramado. Quando eu fui lá, era assim. Isso. E no caso, a gente pediu uma licença de alteração. A gente já tem a licença de operação, do IDEMA, e nós pedimos a licença de alteração, que a gente queria colocar o forno crematório e o cemitério vertical. Sim. E, em tese, é uma coisa muito simples. E passamos seis anos para conseguir a autorização da licença. Está vendo? Quando eu falo, sem querer citar nomes ou instituições, olha aí. Forno comprado, sem poder chegar. Forno comprado, não podia chegar porque não tinha licença. E o mais engraçado foi que nosso crematório veio funcionar logo após a pandemia, a primeira etapa da pandemia, em 2020. 2020. 2020. 2020 começou, em março. Isso. 2020 começou a operação. A gente pensava que ia ser uma passada, uma chuva, né? Em 2021 a gente começou a operar, em fevereiro de 2021. E a pessoa que foi lá fazer a vistoria final, ela chegou e disse, era tão bom que na época da pandemia estivesse funcionando, né? E eu ainda disse, né? Eu disse que se você estivesse liberado, porque já fazia seis anos que a gente estava... E, na verdade, era seis anos, tipo assim, o processo, bem dizer, parado, porque, tipo assim, não pediam nenhuma coisa. Então, assim, realmente é... É incompreensível. Não consegue entender. É. A gente tem... A gente tem dessas coisas. Atrapalha muito. Quando você fosse dar uma dica, um conselho, uma mensagem para alguém que está assistindo a gente em casa agora, que está buscando na cabeça dela um dia empreender, o que é que você diria? Dedicar e o que for fazer, fazer com amor. Porque não adianta você sair de casa para trabalhar se você não dispensar o amor, a generosidade, naquele seu dia e no que você for fazer. E você? O que é que você diria, Guga? Eu acho que, assim, é complementando ela, como falou assim, tudo que você faz, o que você gosta de fazer, no caso, com o que você se identifica, você vai ter sucesso na vida. Não adianta você querer fazer uma coisa só pensando em ganhar dinheiro, na verdade. Você tem que fazer porque gosta, entendeu? O que é que vocês acham de disciplina, vocês dois? Na verdade, tipo assim, eu sou bem disciplinado na empresa, tipo assim, a gente se dedica muito, na verdade. Eu acho que é dedicação. Que é um dos pilares do sucesso, né? É, porque sem disciplina a gente não consegue fazer nada, né? Por isso que eu perguntei, que é para a gente concluir. O nosso tempo foi embora. Nós batemos um papo aqui muito interessante com os irmãos Guga e Manu, Leão Vila, do grupo Leão e Vila, a respeito da evolução da empresa, como ela é. A gente não tem a pretensão de esgotar todas as informações, mas apenas de dar uma demonstração a você de como esse grupo atua, como ele opera e como ele faz sucesso ao longo dos tempos. É um grupo cuja unidade primeira começou em 78 e chegou agora em 2024, já há algum tempo com os dois irmãos conduzindo a empresa. Eu espero que você tenha gostado. E o Mundo dos Negócios fica por aqui. Agradeço muito a participação de vocês dois. A você um excelente fim de domingo e uma excelente semana. E até domingo que vem com mais um programa Mundo dos Negócios. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat. Mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.